A Prefeitura Municipal de Alto Araguaia está realizando com todos os seus funcionários o curso de qualidade no atendimento ao público, que está acontecendo na Câmara Municipal. As palestras estão sendo proferidas por uma psicóloga e duas fonoaudiólogas e vários assuntos estão sendo debatidos. O curso está previsto para se encerrar nesta sexta-feira. A Prefeitura Municipal disponibilizou a psicóloga e as fonoaudiólogas para estar ministrando o curso de qualidade de atendimento ao público a pedido da chefe de gabinete, a Neuci, porque, visto que a gente tem que ter uma boa qualidade de atender as pessoas que vão procurar a Prefeitura Municipal. E a nossa programação é estar fazendo o curso hoje pela manhã, a parte da tarde também e amanhã novamente. E, assim, está pegando todos os setores da Prefeitura Municipal. Os principais assuntos que estão sendo abordados? Então, o curso está sendo abordado a relação interpessoal, que é a relação entre os funcionários da Prefeitura, e a parte da comunicação. É como esses funcionários vão estar se comunicando lá dentro da Prefeitura, como está atendendo um bom telefone, como está tratando bem aquela pessoa que vai procurar a Prefeitura. Eu acredito que venha surtir alguma mudança no comportamento desses funcionários. Nós, como funcionários públicos, temos a obrigação de tratar todo mundo muito bem. E a gente tem percebido que alguns setores na administração não têm essa receptividade que deveria ter e tratar todo mundo como deve ser tratado. Dá as informações necessárias ao bom atendimento do cliente, do fornecedor que procura a administração por algum motivo. E com o curso, eu acredito que tenha dado um estalo em outras pessoas, que tenham um comportamento diferenciado, e que o curso venha aí trazer esse clique para que as pessoas repensem o seu comportamento e façam de maneira diferente, fazendo com que a sua posição de funcionário, que é tratar bem todo o público, principalmente porque nós somos funcionários públicos, o bom atendimento a esse público que nos procura, realmente venha mudar em algumas pessoas que estão aqui e que prestigiam.